O vice-presidente Hamilton Mourão assume nos próximos dias, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o comando do Conselho da Amazônia. Nesta terça-feira, Mourão conheceu a tecnologia usada para monitorar a região. A visita ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, foi uma oportunidade para conhecer de perto a atuação do Serviço de Monitoramento Territorial e Ambiental da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado do ministro da Defesa, conferiu na sala de controle uma apresentação da atuação do Sensipan, que faz o monitoramento da região da Amazônia Legal e produz informações quase em tempo real. Trabalho que será aliado ao do vice-presidente, que recebeu a missão de comandar o Conselho da Amazônia. E o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao vice-presidente e ao ministro da Defesa para tratar do Conselho da Amazônia. Um decreto será editado com a descrição das atividades desse Conselho. Está sendo ultimado o decreto daquele Conselho da Amazônia, para a gente se antecipar aos problemas que todo ano acontece. E o Jair Bolsonaro que está encarregado de coordenar isso tudo. O decreto vai se nortear em cima daquelas três ações gerais, preservar, proteger e desenvolver. E o Jair Bolsonaro que está em cima daquele Conselho da Amazônia, para a gente se antecipar aos problemas que todo ano acontece. E o Jair Bolsonaro que está em cima daquele Conselho da Amazônia, para a gente se antecipar aos problemas que todo ano acontece. E o Jair Bolsonaro que está em cima daquele Conselho da Amazônia.